Saudações combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. A Mattel está fazendo um trabalho incrível e nostálgico, trazendo de volta a linha de brinquedo mestres do universo. A linha Origens que traz de volta os personagens do desenho do He-Man, com visual retrô, com os pontos de articulação melhorados. E é uma linha que está com preço muito acessível no mercado e está fazendo alegria de crianças de 0 a 90 anos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anúncio da Mattel que vai trazer oficialmente para o universo de mestres do universo o personagem Sun-Man, que é um personagem lá da década de 80 que poucos sabem a história. E no vídeo de hoje eu vou contar a história do personagem e falar um pouco mais sobre esse lançamento da Mattel. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O personagem Sun-Man tem uma história muito emocionante e mostra na prática o que é diversidade, o que é representatividade de forma muito simples que todo mundo vai conseguir entender, sem política e sem hipocrisia. Simplesmente pelo olhar de uma criança. Certo dia, em 1984, um menino de apenas 3 anos chamado Menelik, que era muito fã do desenho de mestres do universo, chegou até a sua mãe e disse Eu nunca vou poder ser um herói como o He-Man, porque ele é branco. A mãe do garoto engoliu o choro e revirou as lojas de brinquedo americanas atrás de um personagem negro que pudesse representar o seu filho como um super-herói. E ela acabou não encontrando. E quando a gente fala de representatividade, esse é um exemplo na prática de como as coisas aconteciam e ainda acontecem. Mas olhem o que essa mãe acabou fazendo. Indignada e não satisfeita da forma como os negros eram tratados no mercado de brinquedo, a Ila Isom, que é o nome dessa mãe, resolveu criar a sua própria empresa para produzir heróis negros, não só para o seu filho, mas para toda a comunidade negra que a cercava. E ela acabou criando a Olmec Corporation. E como algumas parcerias conseguiram dar início a uma produção de brinquedos e criaram o Sun Man, um homem negro musculoso que mantinha um visual parecido com o He-Man e que poderia dar às crianças negras a esperança de também se sentirem como super-heróis. O Sun Man foi criado em 1985, ele não fazia parte do universo do He-Man, mas ele poderia ser usado nas brincadeiras junto com os brinquedos do He-Man. Esse brinquedo não conseguiu chegar nas grandes redes, mas ele ficou muito popular nos pequenos comércios americanos, principalmente nos comércios que tinham os donos também negros. Lá ele era vendido apenas 6 dólares. E logo surgiram vários outros personagens dentro desse universo do Sun Man, entre eles o grande vilão, o Pig Head. E agora Matheus está lançando oficialmente como parte do seu universo de mestres do universo, na linha Origins, o Sun Man. E a pré-venda do boneco começa no dia 13 de setembro. Ainda não sabemos quando ele vai chegar no Brasil, mas assim que a Mattel Brasil se pronunciar e der uma informação oficial, eu trago com todo prazer aqui pra vocês. E com toda certeza esse personagem virá pra minha coleção, não só pra completar a coleção, mas por tudo que ele representa com essa emocionante história que eu acabei de contar pra vocês. Então agora é a sua vez, deixe aqui nos comentários o que você achou desse lançamento e se você já conhecia esse personagem. Deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades da cultura nerd. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho